Música Bem, primeiramente, boa tarde a todo mundo que está aí presente. Muito obrigado. Bem, a gente vai falar um pouco aqui sobre testes no Django, mas particularmente sobre um projeto chamado Model Mami. É um projeto brasileiro de autoria do nosso amigo argentino que está ali, inclusive deveria estar aqui, que eu tive o prazer de ajudar e contribuir. Então, a ideia é apresentá-lo aqui para vocês. Quem aqui trabalha com Django hoje? Beleza, praticamente todo mundo. Quem trabalha desenvolvendo com testes? Quem tem o hábito de desenvolver com testes? E quem não tem, por quê? Dificuldade, aderência, alguma coisa do tipo, alguma coisa específica? Tempo. Tá. Bem, essa pode ser uma outra conversa. Mas, então, sobre o argumento do tempo, o Model Mami ajuda bastante nisso, diga-se de passagem. Bem, meu nome é Bernardo Fontes. Isso aí é o palestre do ano passado, a Pai do Brasil. Tem meus contatos aqui. Esse slide já está disponível na minha conta do SlideShare. Sou eu. Apesar de estar, enfim, cabelo curto. Bem, eu trabalho na Invent, uma empresa de consultoria que desenvolve soluções web, soluções para outras empresas. E, atualmente, trabalho junto com o Ducão, desenvolvendo um sistema Django focado na medicina do trabalho. E, por conta de necessidade de testes que a gente teve que adaptar e criar nesse projeto, vários forks e vários pull requests foram abertos para o Model Mami. Então, boa parte do meu envolvimento com o projeto se deu de necessidades que a gente teve durante a escrita dos testes nesse projeto que a gente está. E o Model Mami ainda não tinha essas features e a gente acabou desenvolvendo em conjunto e melhorando a Lib. Mas, enfim, eu perguntei antes do testar, mas por que a gente tem que testar? Aí, isso daqui são só duas brincadeiras. Quem conhece isso daqui, Bumblebee? Quem já ouviu falar do Bumblebee? O famoso commit do cara pedindo desculpa porque, no processo de instalação, ele removia o barra user do cara. Só isso, assim. Enfim, essa, para mim, é o maior exemplo de todos. A gente, tipo, faz bem testar de certa forma. E aqui é só uma brincadeira. Vai que você tem no show da sua banda foda e aí você bota um Windows para rodar e dá pau. Só que isso daqui foi voluntário. Bem, mas, enfim, testes não são garantias. Não sou daquele cara xiita que, tipo, ia até errado dizer isso, que se o seu sistema tem teste, ele nunca vai falar. Não. Mas eles são excelentes indicadores. Você consegue dizer o que funciona. Você pode não saber o que não funciona ainda. Mas você consegue afirmar que existem cenários que você confia, que os testes te dão confiança e que esses cenários funcionam. Mas, por que falar sobre teste? A gente estava até numa conversa com um argentino há um pouco de tempo atrás. A gente estava falando, ah, pô, mais palestras sobre TDD, mais sobre isso e tal. Mas por que eu, particularmente, acho importante falar sobre isso? Porque escrever teste, só escrever teste não basta. A gente tem que ter uma percepção muito importante de que teste também é código. Então, todas as leis que são aplicáveis a código devem ser aplicadas aos testes. Então, a gente sempre fala, ah, o código tem que ser fácil de ler. Então, os testes também têm que ser fáceis de ler. O código tem que ser fácil de entender. Funções com responsabilidades únicas e por aí vai. Os testes também devem ser fáceis de entender. Um teste tem que estar testando um só comportamento. O teste que quer isso tem que estar bem coeso e tal. E o código tem que ser de fácil manutenção. E, principalmente, os testes também têm que ser de fácil manutenção. Senão, é um saco. Sempre que você vai mudar alguma fit no seu sistema, você tem que mudar os testes. E os testes estão caóticos, sempre você perde tempo. Aí você cai no problema do tempo, que é foda. Bem, aí eu queria apresentar a organização básica de um método de teste, no caso do Django. Então, aqui a gente tem um teste simplão, que é para garantir que um post para uma view responsável por remover o usuário. Então, a gente cria esse usuário aqui, usando o user do Django mesmo. A gente faz o post para a rota de remoção do usuário. E o que a gente garante ali, no final, é que não existe mais um cara com aquele identificador no banco. Então, aqui a gente tem três momentos no teste. Primeiro, a gente tem a configuração inicial do cenário. Que, nesse caso, é a criação de um usuário. A gente pode ter outras coisas, como a persistência de sessão, logar ao usuário, por aí vai. O segundo momento de um teste é a execução da funcionalidade. Ou seja, é você executar o que você quer testar, o comportamento que você quer testar. Então, nesse caso, é a requisição. Esse código, inclusive, está com erro de sintaxe, está faltando um parênteses no final. Mas, é a execução da sua função, que vai alterar o comportamento de objeto, vai te retornar algo. No nosso caso, vai retornar uma resposta, uma requisição HTTP, uma resposta HTTP e mudar o banco. Que, no caso, é o terceiro ponto. Que é o ponto onde a gente faz as cerções, as checagens, para ver se a gente mudou o nosso sistema da maneira esperada. Então, aqui a gente está garantindo que nós, de fato, limpamos o banco para esse usuário. Bem, hoje a gente vai falar sobre um subtópico do primeiro item. Que é a parte de criação de objetos representados pelos modelos do Django. Então, nessa configuração de cenário inicial dos testes. Então, vamos pensar que a gente tem esse modelo aqui, um modelo grandinho. Uma pessoa que tem sexo, se ela está feliz ou não, nome, apelido e por aí vai. Tem alguns campos aí. Como a gente poderia... Imagine que a gente tenha que deletar uma pessoa dessa, ou fazer alguma manipulação com essa pessoa, com esse modelo. Como é que a gente faria isso na primeira solução? É criar o objeto manualmente. Assim como a gente fez ali com o user. Então, só que como esse objeto aqui é bem complexo, a gente tem esse blocão de código aqui. Supondo que todos os campos sejam obrigatórios para a criação do objeto. A gente tem esse blocão de código na inicialização do objeto. Bem, a gente pode... Na inicialização do teste. A gente pode refatorar isso para jogar para o setup e tal. Mas, se isso acontece mais de uma classe de teste, a gente tem alguns problemas. Primeiro, é repetição de código. Imagine que a gente tenha três classes de teste que a gente precise criar uma pessoa com aqueles parâmetros que a gente acabou de ver. Então, a gente teria que fazer isso no mínimo, repetir aquele bloco de código no mínimo três vezes. Então, a gente acaba tendo repetição de código e tal. Uma coisa que é chata de lidar. E por ter muito código repetido e tal, acaba que a gente fica com uma difícil manutenção. Porque, vamos supor que a gente queira alterar... Ah, não. Agora, adicionei um campo novo. E é obrigatório esse campo. Eu tenho que, em todos os lugares onde eu instancio um objeto dessa classe, adicionar esse campo. Então, é ruim de manter. Existem hacks para se resolver isso. Ah, você cria uma função auxiliar só para criar uma pessoa. Só que, enfim, é um hack e é o que o Model Mami se propõe a fazer de maneira não hackeada, de maneira elegante. Uma outra solução, que é uma solução que está na documentação do Django, que o Django inclusive aconselha, é o uso de fixtures para popular o banco previamente. Então, para quem não sabe o que é fixtures, são arquivos em formato serializável, JSON, XML, ML, por aí vai, que o Django consegue carregar e popular o banco. Então, aqui eu executei um comando só para fazer um dump do banco. Então, é exatamente aquele objeto que a gente criou, sendo representado num arquivo de fixtures. E aí, lá no nosso teste, a gente pode simplesmente colocar fixtures igual ao nome da fixtures que a gente acabou de criar. E isso implica que, antes de cada teste, os testes já vão ser executados com essas fixtures, com os valores, os objetos que estiverem nessas fixtures, carregados dentro do banco. O que possibilita a gente chegar aqui e fazer um person.get pelo ID 1, sacou? Beleza, a gente reduziu bastante o código visual, assim, a gente diminuiu de, sei lá, 10 linhas para uma. Uma ou duas, né, por causa da fixtures. Só que o uso de fixtures também implica em alguns problemas. Primeira coisa é que gera trabalho externo aos testes. Você, antes de executar seus testes, você tem que ir lá, preparar seu banco, gerar o dump e deixar esse dump salvo e separado em um lugar. Ou seja, não é simplesmente você escrever seu teste, você tem que pensar em um outro contexto, em um outro momento e já prever cenários de testes para criar objetos que respeitem esses cenários de testes. Então, já é meio complicado. O outro problema é que gera acoplamento externo aos testes. O teste tem dependência de arquivos, por exemplo, que ele nem sabe se existem ou não. Então, a gente tem erro de, ah, fixtures inexistente, aí você renomeou a ficha de lugar, o teste, o nome da ficha, o teste para de quebrar e tal. Então, você gera acoplamentos ao que não está ali só sendo representado pelo teste em si. E, cara, também acaba gerando difícil manutenção, principalmente quando a gente tem alterações no modelo. Vamos supor que a gente tinha aquele campo aniversário, mas vamos supor que aquele campo tenha surgido depois de uma migração e aquele campo seja obrigatório. Logo depois de a gente rodar os testes, essa seria a mensagem de erro que apareceria, porque esse cara não tem o campo aniversário, o arquivo de fixtures. Então, assim, a gente teria que regerar todos os arquivos de fixtures que tinham aquele modelo. Enfim, dá um trabalho da porra, assim, e é chato. E a solução três é o Model Mami, como falei, o projeto nacional, bandeira do Brasil, novamente do argentino ali, que merece todos os créditos, e que se propõe, merece boas partes dos créditos. E se propõe a resolver esse problema de uma maneira mais elegante, não tão intrusiva e simples assim, rápida. Bem, como é que a gente usa o Model Mami? Primeira coisa, só instalar, pipistar o Model Mami, tranquilo, está no Pipe, a versão mais atual está lá e tal. E o Model Mami te fornece duas possibilidades de uso. Primeiro, é uma API para criar instâncias de modo, de maneira totalmente randômica. Os valores que ele popula nos seus campos são criados aleatoriamente. Essa é uma maneira de uso deles. E agora a gente vai entrar num processo que eu vou mostrar muito código aqui, que eu quero mostrar as possibilidades de uso da ferramenta, da Lib. Então, só reforçando aqui, a gente tem esse modelo. Eu só botei essa porrada de campo aqui, só para mostrar o volume de suporte de campos que o Model Mami tem, que é bem abrangente. A gente ainda não dá suporte somente aos campos de geolocalização do Django, mas já tem discussões sobre suporte a eles e por aí vai. Bem, então, para usar, é muito simples. Dado que você instalou, o From Model Mami você importa o Mami, você importa o seu modelo, e você simplesmente chama o método Make, passando como parâmetro modelo. O que esse método faz? Ele cria um objeto no banco, ele persiste um objeto no banco, com valores randômicos para os atributos dele. Então, a gente, vendo esse cara aqui, eu não ia botar todos os campos para não ficar gigante. Mas a gente vê que ele foi persistindo no banco, porque ele tem o ID, o nome dele é um string aleatório, composta totalmente aleatório, e o sexo é composto aleatoriamente também, só que respeitando os choices, isso é importante dizer. O Model Mami faz essa distinção. Se você for muito preguiçoso e não quiser botar essa linha lá nos seus importes, o Model Mami também aceita que você faça, assim como o Django aceita na construção de foreign keys, você passar o nome da app e o modelo daquela app, o Model Mami também aceita isso, de passar a app, no meu caso aqui o nome da app é Core, e passar o modelo, e ele também cria de maneira randômica, e aí até para provar o sexo não é mais masculino, é feminino agora. Só que não é sempre que a gente precisa de valores randômicos. A gente pode ter um cenário de teste que a gente precisa de um modelo lá no banco, não me interessa nada, mas me interessa só um atributo dele lá. Então vamos supor que a gente precisasse testar uma pessoa no nosso sistema, no nosso teste, que não interessa a idade, não interessa nada, só interessa que o nome dessa pessoa seja Bernardo. Então o Model Mami te permite você fazer a sobrescrita a esse comportamento, você sobrescrever esse comportamento randômico que é o natural dele. Então o que a gente tem aqui, a gente está chamando o método make, passando como parâmetro, além do modelo em si, o nome, o valor que eu quero dar ao nome daquela pessoa. Então a gente vê que foi criado respeitando o argumento que eu passei, mas o sexo, por exemplo, a gente vê que foi criado randomicamente. Além do método make, existe o método prepare. Qual a diferença entre os dois? A única diferença é de que o método prepare não persiste o objeto no banco. Ele simplesmente estancia um objeto daquele módulo para você sem persistir no banco. Isso é útil quando às vezes você quer fazer algum tipo de validação, testar algum tipo de validação, ou às vezes você só precisa testar o comportamento do objeto, você não precisa ter ele no banco. Você agiliza teste com isso, de fato. E a gente teve uma preocupação muito grande, eu e o argentino, de manter a API do prepare e do make totalmente compatíveis, ambas iguais, para não gerar nenhuma aderência quando você mudasse de um método para o outro. Então o que a gente tem aqui, eu estou preparando, eu estou criando uma instância daquele objeto sem persistir no banco e com a sobrescrita lá do nome. Então o que a gente tem aqui, a gente tem o idnani, porque, enfim, não está persistido no banco, então não tem identificador, o nome do seu inscrito e o sexo escolhido aleatoriamente. Bem, existe a possibilidade também de você criar vários objetos de uma maneira só. Isso é muito comum quando a gente precisa testar mais de um, tem que deletar um usuário, então geralmente é bom você ter mais de um, só para garantir que você não está fazendo um delete.all, um all.delete. Então a gente fornece essa flag chamada underscore quantity, em que a gente passa como parâmetro o número de objetos que você pretende criar. Então o que a gente tem aqui, a gente está persistindo no banco, três pessoas diferentes, dá para ver pelo identificador crescendo sequencialmente, com seus valores escolhidos aleatoriamente. E aí, só para dar uma amostra de que até o método quantity, até quando a gente cria mais um objeto, a gente aceita a sobrescrita de parâmetros, a gente tem aqui o método prepare, também só para mostrar que o prepare também aceita o flag de quantity, criando três objetos, só que sendo que os três com idade de 20 anos. Então o que a gente tem aqui, a gente tem três objetos criados, sem serem pesquisitos no banco, mas criados com 20 anos. Agora eu vou falar um pouco sobre como é que o Model Mami lida com relacionamentos. A gente falou agora só de atributos puros, string, idade e tal, mas uma coisa que a gente sabe que é muito comum são relacionamentos, fora aqui, one-to-one field, e principalmente também, que é sempre da apurreação, many-to-many field. Então aqui eu criei uma classe cachorro, que tem um owner, é o dono daquele cachorro, e o nome do cachorro, só isso. Bem, mesmo com o FQ, com chave estrangeira e por aí vai, o comportamento se mantém. Então o que a gente vê aqui, a gente chamou o Make para esse modelo, e a gente viu que foi criado o ID para um cachorro, o nome para o cachorro, e foi criado um novo dono. Foi persistido no banco uma nova pessoa, com o nome também criado aleatoriamente. Oi? Isso é só uma coisa importante dizer, isso só foi criado porque a gente não está dizendo que é blank igual true e null true, porque é obrigatório um cachorro ter um dono. Então o Model Mami respeita também essas diretrizes. Se o campo não é obrigatório no modelo, a gente não popula, a gente pula ele e deixa ele vazio. Se ele aceita nulo, a gente deixa ele como nulo. Então, como ele não aceitava nulo, ele criou essa pessoa no banco. Bem, a gente pode sobrescrever o Pô, mesmo sendo o Foreign Key. Por exemplo, vamos supor que a gente precise criar um cachorro cujo dono seja Bernardo. Então a gente pode ir lá, criar uma pessoa com o nome Bernardo, persistiu no banco, uma novinha e tal, e criar um cachorro que o owner seja essa pessoa que a gente acabou de criar. Então a gente vê aqui que no final o cachorro foi criado aleatoriamente, mas respeitando a entidade que eu já havia criado anteriormente. Quando a gente surgiu com isso, quando a gente começou a discutir isso, a gente se lembrou do lance do Django de fazer lookup em Query 7. E a gente teve a ideia de replicar esse comportamento para o Model Mami. para evitar sempre, tipo, às vezes, beleza, aqui é um objeto só, mas imagina que a gente tivesse que criar um, tem um objeto muito complexo que tenha relacionamento com outros três modelos, e a gente tivesse que popular um atributo de cada um desses três modelos. Teria que duplicar, triplicar mais ou menos, essa construção inicial. Então a gente acabou criando, herdando, roubando do Django mesmo, essa ideia de lookup, em que permite você definir atributos de campos que sejam relacionamentos. Então, aqui, por exemplo, o mesmo cenário, só que em vez de ser Bernardo, é Pedro. A gente pode passar o dog, passa o modelo como parâmetro, o owner é o campo, que é o relacionamento, e o dois underscores, e o nome do atributo no relacionamento. Isso, inclusive, é recursivo. Você pode ter um relacionamento que tem um relacionamento que tem um atributo, sacou? O Model Mami dá suporte a isso. Então, o que a gente tem é o cachorro sendo persistido no banco, aleatoriamente, só que o nome do dono que foi criado é o nome que a gente passou como parâmetro. Isso economiza muito linha de código, e é bem maneiro. E foi um trabalho muito maneiro de fazer, inclusive. Como eu disse, a gente tentou sempre manter a API dos dois métodos, o make e o prepare, bem condicente. O prepare também aceita esse look-up, digamos assim, essa determinação de atributo por esse field look-up, mas a única diferença é que ele não persiste ninguém no banco. Nem o objeto que ele criou, a pessoa do relacionamento, no caso, e nem o objeto cachorro que ele acabou de criar. Então, vamos falar agora sobre man-to-man-field, que é um pouco diferente. Não é tão dado assim quanto o foreign key. Então, aqui eu estou criando uma loja que tem o nome e tem uma porrada de vendedores. Tem uma porrada de funcionário lá e uma porrada de vendedor. Bem, quando eu simplesmente chamo a criação passando um modelo simples, a gente vê que, beleza, criou uma loja nova com o nome aleatório, só que não criou nenhum vendedor. Por que isso? Antigamente era diferente. Antigamente sempre criava-se mesmo relacionamento de man-to-man. Só que a gente percebeu que em vários momentos isso não era necessário. E como criava-se mais objetos, isso acabava gerando mais tempo de execução no seu teste. Porque você tinha que, vamos supor, que criasse cinco objetos sempre, que você nem usava no seu teste. Eram cinco objetos que teriam que ser criados no banco e deletados na posterior execução do teste. Então, demorava. E aí, a ideia que a gente teve foi criar uma flag mesmo chamada makeM2M, que sempre que essa flag for setada como true, os objetos de relacionamento, muitos para muitos, são criados, respeitando uma quantidade de default lá. Então, o que a gente tem aqui, nessa segunda interação com a flag setada como true, é que a loja é criada com o nome randômico e são criadas cinco pessoas persistidas no banco. Bem, eu falei um pouco sobre a maneira de usar a API randômica. Mas existe uma outra API que a gente consegue pré-definir valores que sobrescrevam, que passem por cima dessa criação, dessa distanciação de valores randômicos do Monomami e sem que a gente tenha que ficar repetindo, repetindo, repetindo. Imagina que a gente sempre tenha que criar uma pessoa com o nome Bernardo. Isso significaria que toda vez que a gente chamasse o método make, teria que passar lá o name igual a Bernardo. Só que isso também gera muita repetição de código, complica a manutenção e por aí vai. Então, foi criado o conceito de recipe. O que é o conceito de recipe? Traduzindo, são receitas. A gente cria receitas de pré-criações de objetos. E a gente já pré-determina os valores e ao criar objetos seguindo essa receita, esses valores que a gente pré-determinou são seguidos, são respeitados. Então, como é que a gente faz para usar os recipes? Bem, dado que a gente tem a nossa app, eu só dei um pwd aqui só para ver o diretório, eu estava dentro da app, a gente teria esse arquivo aqui, o Monomerecipes, que é o arquivo responsável por armazenar os recipes daquela app. Então, como é que a gente define um? Então, vamos supor que a gente precise no nosso sistema lá, não sei porquê, a gente sempre precise ter alguém com 24 anos. Seja uma rotina comum, criar uma pessoa com 24 anos. Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente importa do Model Mami a classe recipe e a gente cria o recipe, a gente nomeia o recipe, no caso, o Person with 24 Years, e instancia ela como objeto da classe recipe que recebe como parâmetro o Model, que é o Model que ele vai criar, que ele vai persistir, e a sobrescrita dos atributos daquele Model para serem seguidas durante a criação. Então, a gente quer sempre que a pessoa tenha 24 anos e aí, não só isso, o aniversário dela seja condicente com a idade dela. Isso daqui era ano passado, então talvez... Não, não é desse ano, então está certo. E como é que a gente faz para usar os recipes? Existe um outro método, o Model Mami, importa do mesmo jeito, a gente chama pelo import, chama o método makeRecipe, que é o método responsável por criar um objeto seguindo uma receita. E aí, a única coisa que a gente tem que receber como parâmetro é o path da app ponto o nome do recipe que a gente criou. E aí, a gente omite o nome do arquivo o MamiRecipes. Ele já... Por isso que a gente precisa que o arquivo esteja com aquele nome, porque a gente não passa explicitamente esse cara. É por convenção. E aí, o que a gente tem aqui é que a gente criou uma pessoa nova no banco com a idade que a gente determinou, com o aniversário que a gente determinou, mas com os outros atributos continuando a escolha aleatória. Então, isso permite a gente definir cenários comuns e respeitá-los eles nos testes sem ter muita repetição de código e centralizando também a construção desses cenários em um lugar só. A gente não tem essas regras espalhadas pelos nossos testes. Mas vamos... Assim como o Make, assim como, enfim, todo o Model Mami, a gente continua permitindo a sobrescrita dos valores definidos aleatoriamente pelo Model Mami. Então, aqui a gente está criando uma pessoa de 24 anos, mas que o nome se chama Bernardo, ao passar como parâmetro lá o nome do recipe e como parâmetro o name e o valor. Então, ele continua respeitando essa regra. ele também permite a criação de múltiplos objetos. Então, o que a gente tem aqui é também uma outra decisão também nossa foi de manter as duas APIs a tanto do uso usando o recipe quanto a não usando o mais próximo possível, se não idênticas. Então, o que a gente tem aqui é a mesma flag quântico que recebe como parâmetro o número de objetos que ele vai criar no banco e aí ele persistiu três pessoas respeitando os atributos definidos pelo recipe e gerando aleatoriamente os outros. Assim como existe o make recipe, existe o prepare recipe, que é seguir um recipe para instanciar um objeto sem persistir no banco. Exatamente como eu falei anteriormente. Então, o que a gente tem aqui são os valores que foram seguidos, mas quando a gente vê o id, essa pessoa ainda não possui id porque não foi salvo no banco. Bem, existe uma diferença só quando a gente vai trabalhar com recipes com foreign keys. Quando a gente quer definir, a gente às vezes quer definir um recipe seguindo um outro recipe. Vamos supor, quando a gente fala do relacionamento, então vamos supor aqui que a gente queira um cachorro com o dono e o dono tem que ser uma pessoa de 24 anos. Então, a gente criou uma funçãozinha auxiliar lá no modelo MAMI chamada foreign key e aí para esse caso em particular a gente recebe o owner como parâmetro, o que é passado por parâmetro para o owner é o resultado dessa função foreign key recebendo como parâmetro o recipe. O que ela faz aqui no caso é criar um envolutório sobre o recipe para sempre reinstanciar o objeto e não criar uma vez só e usar esse cara para todos os testes. Uma outra coisa que a gente também fez foi possibilitar recipes serem montados através de callables. Isso é muito útil quando a gente fala por exemplo aqui quando a gente fala sobre date times ou quando a gente por exemplo quer fazer alguma na foreign key por exemplo a gente quer trabalhar com algum filtro pré-definido antes e tal então a gente consegue passar como parâmetro um callable que só precisa passar o callable e aí embaixo dos panos lá na hora que a gente for instanciar o objeto a gente percebe que aqui para esse atributo foi passado um callable então o que é passado de parâmetro para esse atributo na criação do objeto é o resultado é o retorno é o que aquele callable retorna após a sua execução. Então o que a gente tem aqui a gente simplesmente cria um compromisso amanhã então a gente sempre pega o now em tempo de execução soma mais um dia e passa esse valor para o compromisso no caso. Além disso o Model Mummy na versão mais recente passou a dar suporte a custom fields é muito comum a gente sobrescrever campos no Django e tal então pela maneira que a gente organizou ele por default já não sai gerando valores para os seus campos customizáveis mas beleza mas a gente forneceu possibilidades para isso eu não coloquei aqui mas é muito simples é montar um dicionário inclusive tem na documentação do GitHub é montar um dicionário nos settings passando a classe do seu campo como chave e a função que você quer usar para gerar os valores randômicos para ela é muito simples além disso a gente teve alguns problemas acho que foi até com o Fernando o Fernando não está aí acho que foi até com ele de campos e o Nick e aí às vezes os valores aleatórios eram repetidos repetidos e aí quebrava os testes e às vezes passava e às vezes quebrava então surgiu o conceito desse objeto sequences que é um objeto que dado você estancia um atributo com esse objeto sempre que ele ao criar um novo objeto ele incrementa de alguma forma se é um numeral se é um string se é um décimo enfim ele te garante que não vai ser criado com o valor que já foi criado previamente é basicamente para lidar com campos e o Nick mesmo bem como é um projeto brasileiro é um projeto open source óbvio cabe a nós pedir ajuda para resolver as issues isso é um print screen de agora do repositório a gente está com 17 issues abertas umas precisando de revisão outras precisando de código mesmo outras precisando de discussão de ideias então enfim está num momento muito rico do projeto que a gente surgiu passou na Python Weekly qual o nome da revista que teve também software developer journal também e depois que passou nesses dois nessas dois frentes aí de publicidade digamos assim a gente começou a ganhar watcher pra cacete e fork por request e tal então está num momento muito rico para todo mundo participar assim do projeto então queria pedir a ajuda de todo mundo fiquem à vontade estejam lá ah é o Two Scoops of Jungle cita o Model Mami pode crer além disso a gente tem uma lista de discussão também está na URL encurtada aqui mas é no Google Group só botar lá Model Mami sintam-se à vontade de entrar e discutir trocar ideia estejam à vontade mesmo enfim galera é isso essa palestra eu já tinha feito no Fiz então os slides já estão lá na minha consulta de share obrigado alguma dúvida quantos elementos eu quero criar no campo relacionado quando é many to many é porque fora aqui você tem um relacionamento um para um de certa forma só pegando o gancho faltou falar eu não apresentei aqui o one to one field porque na implementação do Django ele herda do foreign key então tudo que vale para a foreign key já vale para o one to one mas o caso você está falando é customizável a quantidade que você vai criar sim o que você não consegue customizar e é uma feature que a gente tem discutido há muito tempo vamos supor que eu quero criar três pessoas tudo num pau só só que eu quero que a primeira se chame Bernardo a segunda José e a terceira João isso a gente ainda não implementou e a gente tem uma das issues inclusive é sobre a discussão dessa feature que seria uma puta feature se a gente conseguisse chegar numa solução que não viole muito a API que a gente tem essa preocupação constante uma pessoa dona de três cachorros uma pessoa dona de três cachorros a gente não tem a API hoje que faça o caminho inverso é uma boa ideia mas não tem então o cara é o dono aí mais alguma coisa? obrigado então galera por ter dado o tempo para vocês aí valeu tchau